Esse é o X, é olhar só para o número. Ah, 40 dólares. Espera aí, 40 dólares eu tenho capacidade real de fazer todo dia. Daqui um ano, você vai ter capacidade real de fazer 400, 800, 1000 dólares por dia. E vai ser tranquilo. Alguém vai falar assim, não, tranquilo. 40 dólares é difícil para alguém aqui? Não, não. Não, até errando faz. É o pouco, mas você tem total capacidade de fazer. 1000 dólares é fácil para vocês fazerem? Não é assim. E daqui um ano, será que 1000 dólares vai ser difícil para vocês fazerem todo dia? Se vocês continuarem se dedicando na rotina que vocês estão e tudo mais? Provavelmente não. E provavelmente nem vai ser essa a sua meta daqui, mano. Esse é o X. Vamos lá. Jeff, minha pergunta é o seguinte. Eu acho que todos aqui passam no nosso dia, que é essa questão do fazer o pouco por dia. E a gente se acostuma de uma certa forma, porque são tantas oportunidades, da gente fazer o muito por dia, vamos dizer assim. Fazer, colocar uma meta tipo 500 dólares. Deixa eu separar uma coisa, o pouco e o muito. O pouco, quando a gente fala em números, parece pouco. Mas você tem que levar em consideração a questão da capacidade que você tem de fazer aquilo. Porque assim, hoje o que eu faço, às vezes, para vocês olham e falam, caralho, é muito, né? Para mim é normal. O muito é fazer três vezes aquilo, cinco vezes aquilo. Entendeu? Então, assim, de acordo com o seu aumento de consciência e de conhecimento e de maturidade com o mercado e de experiência com o mercado, o que é muito hoje para você, daqui a um ano vai ser um pouco. Você tem capacidade de fazer mais. Acho que tem muito esse equilíbrio, né? Porque esse é o X, é olhar só para o número. Ah, 40 dólares. Espera aí, 40 dólares eu tenho capacidade real de fazer todo dia. Daqui a um ano, você vai ter capacidade real de fazer 400, 800, mil dólares por dia. E vai ser tranquilo. Alguém vai falar assim, não, tranquilo. Entendeu? Porque assim, 40 dólares é difícil para alguém aqui? Não. 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 Até errando faz. Entendeu? Ou seja, é o pouco, mas você tem total capacidade de fazer. Mil dólares é fácil para vocês fazer? Mas não é assim, parece que não é... Não é assim. Não é fácil. Já muda tudo. Exato. Estou falando todo dia. Estou falando todo dia. Entendeu? E daqui a um ano, será que mil dólares vai ser difícil para vocês fazerem todo dia? Se vocês continuarem se dedicando na rotina que vocês estão e tudo mais? Provavelmente, não. E provavelmente nem vai ser essa a sua meta daqui, mano. Amei. É que... Esse é o X, mas faça a sua pergunta. Não, mas aí a questão é, nós estávamos até conversando aqui agora há pouco, né? E você já falou isso algumas vezes. Mas a gente tem isso intrínseco a nós, ao ponto de cheguei e parei. Porque, de vez em quando, nós brincamos aqui, o canto da sereia, né? Você está na frente da tela, aquilo ali fica chamando. Você fala, pô, vou dar mais um clique. Putz, tem uma oportunidade... É porque você pensa o seguinte, ó. Putz, eu tive capacidade de fazer 40 dólares. Digamos que é a minha meta, certo? Pô, eu tenho capacidade de fazer mais 40. É isso que me pega. É, então. Só que, assim, é... Essa capacidade... Você tem... Realmente, você tem capacidade de fazer mais 40. Só que você não leva em consideração que quando você vai buscar mais 40, você está colocando em risco o que os 40 que você já fez, que você não quer devolver, então sua cabeça é outra já. Você não quer devolver. Você começa o dia no zero, você aceita estar dentro do seu plano, perder, digamos que seja 40, certo? Depois que você fez 40, parou, tranquilo. E aí você falou, não, acho que dá para fazer mais 40. Na hora que você vai buscar esses mais 40, você está com a insegurança de não devolver os seus 40. Você pode até falar assim, não, estou com essa gordura aqui. 40 é gordura, no máximo no zero, né? Não está. Não está. Você não vai ficar contente se você devolver esses 40. Então, assim, e detalhe, quando você está buscando mais 40, você está se colocando em risco. Um risco que você não precisa mais correr naquele dia. Esse risco que você podia guardar para amanhã. Então, esse é o X. Isso é muito importante. Porque por mais que você tenha o vizinho do lado, o vizinho do outro lado, você que tem que gerenciar a sua meta. A meta dele é a dele, a sua é a sua. Se para ele ele acha que vale tomar mais risco ali, não quer dizer que vale para você. Então, é uma briga interna. Mas é uma briga interna que você tem que saber. Porque assim, se você devolver seus 40, ele vai pegar e vai dar 40 para você? Não. Não vai. Nem deve. Nem deve. Entendeu? Então, por que você vai querer seguir o que ele está fazendo, sendo que você tem o seu plano? Eu não estou falando que o seu vizinho está errado. Não é isso. Eu só estou falando que assim, o cara que gerencia o seu dia a dia, a sua vida, os seus objetivos é você. Não é o seu vizinho. É esse o X. Não é o seu vizinho, não é o seu vizinho. Então, eu vou mandar merda. O Jeff, a gente sempre tem, assim, ultimamente a gente tem falado muito sobre o FOMO, o Fear of Missing Out. Esse mercado, pessoalmente... Que é basicamente a ideia de você achar que você ficou para trás e querer... Exato. O mercado andou, continua andando, assim, eu estou atrasado, vou entrar, é aquela hora que pode ser tarde. Na sua opinião, acho que para todos nós vale a pena aqui, como evitar o FOMO? Ou essa cilada do FOMO? Qual que seriam, assim, sei lá, suas dicas para evitar que a gente caia nesse lado? Cara, FOMO, para mim, é um negócio muito interessante, porque eu penso o seguinte, porque às vezes você pode falar assim, puta, esse aqui, esse preço está muito caro para entrar agora, né? Qual foi o motivo que fez o preço chegar até ali? Esse motivo é contínuo? Ou seja, o cenário que fez o preço chegar até aquele preço ainda continua? Porque se o cenário ainda for forte para aquele aspecto, não está caro. É que nem quando falam assim, ah, puta, uma ação, uma puta, essa ação está cara. Espera aí, qual que é o cenário dela? Qual que é o contexto geral dela? Porque depende qual for o contexto, se tiver motivadores ainda fortes para aquela ação, ela vai continuar subindo, com ou sem você. Então, quer dizer que ela não está cara. Talvez você não confie mais, ou é um preço que você não quer pagar. Não quer dizer que não vá mais. É a mesma coisa no mercado. Eu olho sempre isso. Puta, está na máxima. Tem dia que eu falo assim, pô, estou desconfortável em comprar essa máxima aí. Um exemplo. É, estou desconfortável em comprar na máxima. Por quê? Porque eu olho para o cenário e não enxergo que, não enxergo nem que tem motivo para estar onde está. Quanto menos para continuar. Se eu entrar, é fumo. Literalmente. Agora tem aquele motivador que fala assim, caralho, não para de subir, o contexto é esse, o cenário é esse, está na máxima, eu estou tomando na máxima. Não é fumo. É simplesmente porque eu estou analisando o porquê está ali. Por que eu devo continuar nessa operação? Isso é muito importante ter essa consciência, essa separação. Então, essa questão do fumo, principalmente a gente que é do giro, é muito mais uma questão de falta de análise do que qualquer outra coisa. Porque se você sabe analisar, se você se preocupa com o cenário, com o contexto, se você acompanhou o filme até que fez o mercado chegar naquele preço, você vai saber se está caro para entrar, se vale a pena ou não, ou se vale a pena, porque ali é só o começo do cenário, os motivadores são muito mais amplos do que o preço que está na tela. Então, eu acho que isso é muito importante. É a visão que eu tenho de fumo. Acho que é muito essa questão. A gente fala muito de fumo do cenário de tecnologia, hoje em dia, lá de fora, dos Estados Unidos. NVIDIA cara, Google cara, Apple cara, tudo cara. Que pegar do 2023 para cá, meu, não sei nem contar mais quanto por cento subiu todas essas ações. Aí você pode falar assim, meu, vai estar caro e continua subindo. Por que que está subindo? Aí você olha e fala, puta, IA, bombando. NVIDIA, por que continua subindo? Cara, ela é líder no negócio de IA e só cria coisa nova. Mais de 80% do que tem de processamento de IA no mundo é feito por ela. Os balanços monstruosos, números assim impressionantes. Vai cair por quê? Hã? Vai continuar subindo. Porque tem motivador para isso. Tem motivador para isso. Entendeu? Esse é o X. Então, é analisar essas coisas. Não, eu acho que já subiu muito, vou vender. Que nem muita gente faz, caça topo, né? Pô, é uma imbecilidade que existe. Porque o que acontece? Qual o motivador que vai fazer ela voltar? Será que ela não tem motivador para continuar subindo? Então, é questão de análise. Por isso que, aí eu volto a bater na tecla assim, cara, profissional de mercado entende de cenário, entende de contexto. Porque ele sabe analisar se está caro ou barato, se vai continuar indo ou não. Se tem motivadores para continuar indo ou não aquilo. E ele sabe aonde buscar essas informações para tomar essa decisão. Entendeu? Então, assim, o fomo eu acho que é mais uma questão de achismo do que eu quero, do que o que eu sei. Porque, assim, uma coisa é fato, cara. Quando eu sei e tem motivo, cara, nunca vai estar caro. Nunca vai estar caro. Isso é um fato. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.